Olá pessoal, eu sou o PC do canal PCInfo e o canal voltou sim, voltou, mas PC, o que aconteceu para o canal sumir, sumiu tudo, PC, os vídeos, bom, tive alguns problemas, mas agora eu estou de volta, para abrir de novo o canal, hoje eu vou falar sobre o que você deve assistir e ler antes de guerra civil, roda a vinheta! O que você deve assistir e ler antes de guerra civil, vamos começar com o filme do Capitão América, o primeiro vingador, para entender quem é o capitão, os motivos dele, se assim temos que ver sua origem, as suas diferenças com Tony, Homem de Ferro, para entender quem é o Homem de Ferro, os motivos dele ter construído a armadura e poder ver suas diferenças com o capitão, os vingadores, neste filme, vemos os heróis mais poderosos, mas me desculpe pessoal, mas poderosos, está mais para desajustados, Bom, mas neste filme, vemos o capitão América e o Homem de Ferro, tendo suas diferenças, um com o outro, além de ser um excelente filme, e um bem familiar, e é bem engraçado, mas uma ótima comédia para assistir, agora, guerra civil, o livro, baseado nos quadrinhos da guerra civil, Esse livro mostra todos os motivos e lados da guerra civil, é um excelente livro, eu recomendo, vamos lá, guerra civil, o filme comparando com as HQs, e o livro, mas parece uma briga de rua, por causa que nos quadrinhos tem muito mais heróis, e causas que afetam muitos heróis, como Demolidor, Quarteto Fantástico, X-Men, e entre outros, A revelação de Peter Park, como Homem-Aranha, o uniforme do Homem-Aranha, no filme, não tem nada a ver, com o uniforme das HQs, aí vem os babacas, perguntar, se eu nunca assisti desenho do Homem-Aranha, claro que sim, mas o uniforme da guerra civil, não é esse, pelo amor de Deus, que merda é essa, Marvel? Aí vem os má-vistas me criticar, falando que eu sou DC, odeio a Marvel, eu não odeio a Marvel, eu só não entendo, como ela faz as histórias dela, de qualquer jeito, e ninguém critica, acha foda, só porque é comédia, mas cada um tem a sua opinião, Enquanto vocês respeitarem a minha, eu respeito a de vocês, e vão entender uma coisa, todo mundo aqui, está aqui para ver o filme, então vamos respeitar a opinião de cada um, porque cada um tem um ponto de vista diferente, Se vocês forem novos no canal, se inscrevam, muito obrigado, por se inscrever, compartilhem, comente e cuta, obrigado e até a próxima pessoal, tchau!